Olá, tudo bem? Que alegria ter você por aqui. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva para que possamos juntos ter esses momentos a cada sexta-feira, tá bom? João, capítulo 10, verso 10, nos diz Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o verso principal da lição que nós vamos conversar agora. Então, para você que já estudou e de repente quer dar uma pincelada ou para você que quer dar aí uma melhorada no seu estudo da lição, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem, estude comigo. O tema específico dessa semana, que é o 13º sábado, é a vida na nova aliança. Sabe, durante todo esse trimestre, nós estudamos sobre a aliança de Deus conosco e como Ele nos livra da maldição do pecado, como nos salva da morte pela transgressão, por causa da transgressão dos requisitos da aliança. Mas talvez você possa estar se perguntando E quando terei a vida plena? Quando? Quando que essa salvação me trará uma vida livre da natureza que hoje nos consome? Sabe, amigo e amiga, realmente, apenas teremos a plenitude da promessa na volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier nos buscar. Mas no texto da semana, que mostra que Jesus veio para nos dar vida e a dar em abundância, e isso em contraste com o ladrão, que é Satã, que vem para matar, roubar e destruir. Que vida abundante é esta então? Bom, domingo, nós percebemos que hoje temos uma vida cristã pesada. Sabe por quê? Porque tentamos ser o que não somos e demonstrar o que não temos. Tentamos passar por alto, sabe, um ar de santidade que não provém da Bíblia. E acabamos tendo uma vida triste, pois não é fácil manter o que não somos. Acabamos mais acusando o erro dos outros para ocultar os nossos. Acabamos sendo mais juízes dos irmãos do que bons samaritanos a auxiliar os feridos que os lobos da fé têm deixado. Temos transformado nossas igrejas em tribunais, mais do que uma casa de recuperação. Sabe, rebanho do Senhor, precisamos viver a alegria da salvação e não o terror da perdição. Pelo texto de João 10, 10, Jesus promete alegria aqui, agora. Talvez isso ainda não tenha alcançado a cada um de nós por estarmos tentando viver outra vida. Estamos cansados de nossas derrotas e fracassos. Então, desista de lutar e aceite a vitória de Jesus por você. Confie em Deus e viva a alegria de ter um Salvador. Seja feliz pela vitória de Jesus por você. Na segunda, o tema de segunda nos leva a refletir que existe ainda muitos que carregam um grande sentimento de culpa em seu coração. Culpa pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Culpa pelos vícios, culpa pelos pecados que o inimigo de Deus tem acusado. De dia e de noite. Muitos têm dificuldades em conviver com suas decisões erradas. Mas, meu amigo e amiga, escuta aqui o que eu quero dizer para você. Olha, eu quero consolar o seu coração, lhe afirmando que se você pedir a Jesus o perdão, Ele perdoa e não olha para trás. Jesus perdoa o seu passado. Ele perdoa as suas decisões erradas. Ele perdoa e lhe convida a um novo presente. Jesus Cristo não lhe dá uma borracha para apagar o passado. Ele mesmo borra o nosso passado com o seu sangue salvador e lhe pede para escrever um novo presente. Em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo afirma que não há condenação para os que estão em Cristo. Então, amiga e amiga, levante a cabeça. Acerte seu passado com Deus. Não espere que as promessas ou as pessoas, não espere que as pessoas aceitem sua mudança. Nem todos vão aceitar, mas Cristo aceita. Ele nos recebe como se nunca tivéssemos cometido tais atos. Apenas Ele pode fazer isso. Viva uma vida sem culpa. Seja feliz pelo perdão que Jesus nos dá. Terça-feira, no tema de terça, podemos ter fé que quando aceitamos a Cristo, Ele nos dá uma nova experiência de vida. Ele promete nos dar um novo coração. Sabe o que isso significa? Ele nos ajuda a termos forças para fazer a vontade dEle. Ele coloca em nós amor. Amor por Ele mesmo. Amor pela nossa família. Amor pela nossa vida. Amor pelo nosso próximo. Esse amor é um presente que recebe quem recebe a Jesus. Quando nos convertemos, precisamos de um novo coração, pois agora temos um novo caminho para trilhar. Uma nova vida para desbravar. Uma nova cosmovisão para contemplar. Conversão é mudança de rota. É mudança e não apenas revestir a velha vida. Não é como renomear antigas músicas, mas sim colecionar novas. Não é colocar remendo em roupas velhas, mas aceitar as vestes de graça, justiça e misericórdia que Jesus Cristo quer colocar sobre nós. Já na quarta-feira temos um tema muito legal. Eu mesmo gosto muito dele. O autor fala sobre a vida eterna. Alguns pensam que a vida eterna irá começar quando Jesus voltar. Mas na verdade não. É isso mesmo. A vida eterna começa no dia da nossa conversão. No dia que você se converteu e foi batizado. É a morte para o pecado e a ressurreição para Deus que conta. E é isso que o batismo representa. Quem tem início. A vida eterna começa para o crente quando ele entrega a sua vida a Jesus. Se estamos em Jesus, que é a vida, estamos com ele, a vida eterna. Para os que creem, a vida eterna começa hoje, agora mesmo. Mesmo que esta morte nos alcance, ela não terá força sobre nós no dia em que a trombeta de Deus tocar. Por isso, meu amigo e minha amiga, precisamos hoje já viver como se estivéssemos na eternidade. Pois já desfrutamos dela. É hoje que podemos nos preparar para a vida com Cristo face a face. A diferença é que hoje ainda não podemos vê-lo. Mas isso não quer dizer que ele não nos vê. É hoje que devemos iniciar nossa mudança de vida. Mesmo que caiamos na tentativa de levantar, de acertar, que erremos na tentativa de acertar, agora é tempo. Pois é melhor errar tentando acertar do que não tentar nem se esforçar. Quinta-feira entendemos que, uma vez colocada em prática a salvação em Cristo, temos uma missão, uma missão a cumprir. E qual seria essa missão, pastor? Você pode perguntar. A missão é anunciar esse Jesus, anunciar o que ele fez e tem feito por você e por mim. Nossa missão não é convencer ninguém, mas sim compartilhar as obras desse Deus maravilhoso com as pessoas. Talvez você até questione que não tem conhecimento suficiente para ensinar. Mas olha, escuta o que eu vou te falar. Tudo certo. Mas ensinar sobre a Bíblia vem junto com testemunhar sobre as obras de Deus em nós. Fale com os seus, fale com as pessoas da sua esfera de ação, com as pessoas que você tem contato sobre as mudanças que Deus tem feito na sua vida. Depois de ter aceitado a Jesus, fale com as pessoas. E eu tenho certeza de que muitos vão querer conhecer esse Jesus também. E assim, Deus dará as formas de você e eu ensinarmos sobre a Bíblia para essas pessoas. Olha, nós chegamos aqui então ao final desse trimestre maravilhoso. Nós estudamos o tema, não é verdade? Aqui, olha, a promessa. Foi muito bom. Eu quero que você deixe aqui, por favor, deixe aqui as suas percepções sobre esse tema. Escreva aqui nos comentários. E olha aqui, olha, a aliança eterna de Deus. Foi um tema maravilhoso, um tema que eu gosto muito. Espero que você tenha gostado também. E aqui eu já quero fazer a promoção da próxima lição. Olha aqui, olha. Descanso em Cristo. Então, para você que gosta da lição da Escola Sabatina, já adquira a sua lição. Pastor, eu não tenho como eu adquirir, não sei onde eu consigo, como eu faço, eu não sei. Então, coloca aqui nos comentários. Olha, eu não sei. Eu vou colocar aqui para você um endereço de como você adquirir a lição e ela chega na sua casa. Tá bem? Então, olha aqui o nosso novo tema. Nós vamos ter um novo cenário, uma nova didática, uma forma gostosa de conversarmos sobre esse assunto. Tá bem? Porque o meu sincero desejo é que Deus te abençoe. E que esse momento de estudo da lição da Escola Sabatina seja um meio de Deus nos abençoar, nos alcançar e nos curar das nossas deficiências físicas e espirituais. Então, meu querido, foi muito bom passar esses treze sábados com você. E eu quero encerrar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Grande Deus, abençoe esse amigo e essa amiga que acompanhou o Senhor durante esses treze sábados. Esse momento especial de conversa, de diálogo, de troca de ideias. Grande Deus, abençoa-nos e ajuda-nos a entender que o tema da aliança que o Senhor tem conosco é muito importante, pois ela nos anima, nos traz felicidade e a certeza da salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, também agora a dedicarmos mais tempo no estudo do próximo tema da lição, que é descansar em ti. Grande Deus, alcança cada amigo e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Não posso terminar sem a gente fazer o último apelo. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem estude comigo. Até semana que vem.